Nas aulas desta semana você vai aprender sobre as garantias e privilégios do crédito tributário. O professor e advogado especialista em direito tributário, Marcelo Leal, fala sobre penhora, bens de família, fraudes à execução fiscal, crédito tributário na falência e muito mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Então não perca tempo, mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto.just.br. Você pode também, já sabe, estudar pela internet. Acesse o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meu amigo, minha amiga de Saber Direito, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal, sou advogado, professor de tributário e viemos aqui conversar sobre garantias e privilégios do crédito tributário. Ao longo dessa semana nós vamos estudar aqueles artigos do CTN que tratam das diversas garantias, preferências e privilégios do crédito tributário. Para complementar o nosso estudo nós vamos também complementar com os julgados do STJ, ver um pouquinho da doutrina e aprofundar algumas questões mais relevantes dentro dessa temática. Olha, nosso bate-papo de hoje, vamos começar a falar o que são as garantias do crédito tributário, quais são as classificações possíveis, algumas garantias fora do Código Tributário Nacional, ou seja, vamos começar a analisar o artigo 183, vamos também bater um papo sobre o artigo 184, finalizando com as exceções à penhorabilidade. Tudo bem? Tranquilo? Bom, sem mais delongas, vamos então começar o nosso bate-papo com o artigo 183 do Código Tributário Nacional. O que fala o artigo 183 do CTN? Ele explica para a gente que o Código Tributário Nacional traz diversas garantias ao crédito tributário, só que essas garantias não estão apenas no Código Tributário Nacional, ele explicitamente nos explica que, além daquelas arroladas no CTN, nós encontramos diversas outras garantias. Agora, quais são essas garantias? Bom, se você der uma olhada na legislação infraconstitucional, nós encontramos uma garantia ao crédito tributário muito utilizada pelo Fisco, que é o arrolamento de bens e direitos. Além disso, o professor Luiz Eduardo Schaueri lembra que a própria competência tributária, que fica lá no artigo 22 da União e seguintes dos estados e municípios, ou seja, aquela competência para o ente político legislar sobre o seu próprio crédito tributário, lhe permite estabelecer outras garantias. Por exemplo, quando você olha para o município e vê que o município, ao legislar acerca da regra matriz de incidência do seu tributo, por exemplo, o ISS, imaginemos o município do Rio de Janeiro, que vai agora legislar acerca de um aspecto dentro da regra matriz do ISS, o aspecto pessoal. O município vai determinar quem é o sujeito passivo do ISS. Lembre que o sujeito passivo nós temos o contribuinte e o responsável tributário. Quando o município vir e fala, olha, o tomador do serviço será responsável pela retenção do ISS quando pagar o prestador de serviço, perceba, ele está criando mais uma garantia para o cumprimento, o adimplemento daquela obrigação tributária através do manuseio da regra matriz de incidência. Ele está prevendo uma nova situação de responsabilidade tributária e, com isso, criando uma segurança maior para o crédito público de que ele será pago. Esse é o exemplo, portanto, que nós temos de uma garantia ao crédito tributário sendo criada através de uma norma completamente estranha ao CTN, completamente estranha no sentido de que não está dentro do CTN ou ali prevista ou ali referenciada. Tudo bem? Bom, antes de começarmos a falar um pouquinho mais sobre o próprio arrolamento, eu sei que eu só citei aqui, arrolamento de bens, vou falar sobre garantias e privilégios do crédito tributário, mas eu gostaria de perder um pouquinho de tempo aqui com você só para falar alguns conceitos preambulares para que todo mundo possa nos acompanhar e tirar o melhor proveito dos nossos encontros. Tudo bem? Bom, o que é garantia do crédito tributário? Garantia, por acaso, seria sinônimo de privilégios, preferências, é tudo a mesma coisa? Olha, a doutrina como um todo, e aqui por todos estaria o professor Leandro Pausen, explica que garantia é como se fosse um conjunto maior. São normas que têm por objetivo assegurar o adimplemento da obrigação tributária. É um conjunto de normas, dentro ou fora do CTN, não necessariamente aquelas garantias em sentido estrito, como nós analisaremos adiante, mas, como por exemplo, eu dei há pouco a criação de uma responsabilidade tributária para o tomador de um serviço. Qualquer norma que tenha por objetivo assegurar o cumprimento da obrigação tributária, seria então considerada uma garantia do crédito tributário. Agora, quando nós temos uma norma que olha mais especificamente para a cobrança do crédito tributário, norma que vai se preocupar em garantir a cobrança, que ela seja eficaz, aí nós vamos chamar esta garantia de privilégio. Seria então uma espécie dentro do gênero garantia, vamos estudar aqui juntos alguns privilégios do crédito tributário. E quando nós temos um concurso de credores, aí nós vamos chamar de preferência, ou seja, nós temos mais de uma penhora recaindo sobre um determinado bem. E aí, qual crédito terá preferência? Vamos ver então qual norma do CTN se aplica a esse caso e, no momento que nós estivermos trabalhando essa questão, qual questão? O concurso de credores, estaremos falando de preferência do crédito tributário. Então, o nosso bate-papo aqui é basicamente tratar dessas normas previstas lá no artigo 183 e seguintes do Código Tributário Nacional, que tem por objetivo efetivar o pagamento daquele crédito tributário, garantir aquele pagamento. Bom, sabemos que dentro de uma lógica de um Estado fiscal, que é o nosso caso, aqueles diversos serviços entregues aos Estados, municípios, à União, serviços públicos que demandam recursos financeiros para ser efetivados, sabemos que no Estado fiscal vamos precisar que esses entes políticos tenham condição de se financiar através da arrecadação de tributos. Assim sendo, como nós entendemos que aqueles serviços públicos, aqueles direitos, aquelas garantias dos cidadãos têm uma relevância altíssima e, em muitos dos casos, demandam um agir estatal e esse agir gasta dinheiro, precisa de recurso financeiro, você não pode só exigir do Estado esse dever prestacional, Estado aqui em sentido amplo. Você necessariamente deve também entregar ao Estado as condições para que ele se financie e entregue àqueles serviços, efetive àqueles direitos. Bom, com isso você consegue perceber a importância desse crédito tributário. Esse tipo de receita derivada é de extrema relevância porque permite que o Estado angarii recursos financeiros e entregue àqueles diversos serviços, direitos previstos na Constituição. E a relevância disso é tamanha que nós temos diversas normas previstas na legislação tributária, não só no Código Tributário Nacional, que se preocupam em fazer com que o agente público cobre aquele crédito, efetive aquelas garantias. E aí, responda, meu amigo, minha amiga, como que você acha que essas normas que se preocupam em efetivar tais garantias, como que vocês acham que ela efetiva esse tipo de objetivo? Como que você acha que ela tenta, busca alcançar esse objetivo? Bom, vamos pegar, por exemplo, o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Esse artigo está tratando do lançamento tributário. E no artigo 142, parágrafo único, ele lembra que o agente fazendário, ao constatar a ocorrência do fato gerador, ele deve lançar, promover o lançamento, praticar aquele ato de lançamento que irá constituir o crédito tributário. constata a ocorrência do fato gerador, o surgimento da obrigação tributária e constitui o crédito tributário através do lançamento. Agora, se aquele agente fazendário deixa de constituir o crédito tributário pelo lançamento, ele se sujeitará à responsabilidade funcional. irá responder a um processo administrativo disciplinar que poderá culminar, inclusive, na sua demissão, na perda daquele cargo público. E não é só. Quando você analisa também outros artigos do CTN, você vê, por exemplo, que quando você deixa de efetivar as garantias do crédito tributário, você também irá ser responsável responsabilizado funcionalmente. Olha lá o artigo 10, inciso 10, da lei 8.429 de 92. Se você agir com negligência na cobrança de tributo, você pratica um ato de improbidade. E o artigo 12, inciso 2, traz as consequências da prática desse ato de improbidade. Além de você perder o seu cargo público por conta daquela responsabilidade funcional do artigo 142, parágrafo único, você pode também responder com o seu patrimônio pessoal por aquele crédito que você deixou de cobrar. Então, perceba que o Código Tributário Nacional, a legislação tributária, é extremamente preocupada e efetivar aquelas garantias, trazendo em diversas situações responsabilidade funcional para o agente que está agindo com negligência. E por que isso? Nós acabamos de falar a importância do crédito tributário dentro desse contexto de um Estado fiscal, dentro de uma Constituição que traz diversos direitos, garantias e serviços que deverão ser entregues aos administrados. Pois bem, isso tudo para falar a importância desse tema. A importância de nós estudarmos com afinco essas diversas garantias e privilégios e preferências do crédito tributário. É verdade que muitos doutrinadores acham algumas garantias desproporcionais. Até brincam, né? Ora, é o credor legislando acerca do seu próprio crédito. É o credor com a prerrogativa de criar garantias para o seu próprio crédito. Claro é que isso vai dar problema. Ora, imagina se você, meu amigo, minha amiga, que está aqui conosco na TV Justiça, pudesse criar uma lei que disciplinasse as garantias do seu próprio crédito. Você, provavelmente, ia criar um rol extenso de garantias. Apesar dessa crítica doutrinária, tentando aqui olhar um pouco com boa vontade para essa parte do CTN, nós entendemos a importância do crédito tributário e faz, sim, pelo menos algum sentido que nós tenhamos diversas garantias para o crédito tributário. Tudo bem? Então, o artigo 183 do CTN, como eu já lembrei, ele fala para a gente que são diversas as garantias. A mais famosa, ou seja, aquela garantia que não está dentro do Código Tributário Nacional, é a garantia do arrolamento de bens. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou falar do arrolamento de bens daqui a pouquinho. Porque antes eu gostaria, já de comentar com vocês, o artigo 184 do CTN, que vai falar para a gente que, de uma forma ampla, que todos os bens, todo o patrimônio, os direitos do sujeito passivo irão responder por aquele crédito tributário que lhe é oponível. independentemente daqueles bens serem gravados com ônus reais, cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade, o crédito tributário, ele tem preferência sobre todos aqueles bens. Então, todo o patrimônio do sujeito passivo, como regra geral, irá responder por aquele crédito tributário, salvo aqueles bens que a lei declare absolutamente empenhoráveis. Sobre esse tema, vamos escutar uma pergunta dos nossos queridos colegas que estão nos assistindo. O artigo 184 do CTN nos explica que o crédito tributário, sim, terá preferência sobre qualquer garantia, qualquer garantia, inclusive, as hipotecas, independentemente da época da sua constituição. Ou seja, se você tem uma hipoteca que está gravando aquele imóvel e ela é anterior à constituição do próprio crédito tributário. Imagine uma hipoteca de 2013 e um crédito tributário cujo lançamento só veio em 2015, a constituição do crédito é posterior. E aí vem a dúvida, será que aquele crédito tributário terá preferência sobre aquela hipoteca? Resposta, sim. Está lá no CAPT do próprio artigo 184 do Código Tributário Nacional. Tudo bem? Bom, assim sendo, vamos então continuar aqui o nosso bate-papo. O artigo 184 fala para a gente que, de uma forma ampla, os bens, o patrimônio do sujeito passivo irá responder pela dívida que ele possui perante o fisco. Isso talvez seja uma das principais garantias do Código Tributário Nacional. Mas só para resgatar aquele ponto que eu comentei anteriormente, qual o ponto? O arrolamento de bens, que é uma garantia fora do Código Tributário Nacional, dá um pulinho na lei 9532 de 97, artigo 64, 64A e 65 e também no decreto 7537 de 2011. Você vai ali encontrar o Instituto do Arrolamento de Bens, que de uma forma bem singela é aquela prerrogativa que o fisco tem de exigir que o sujeito passivo arrole os seus bens, os seus direitos, quando ele possui uma dívida acima de R$ 2 milhões, que represente, que extrapole 30% do seu patrimônio conhecido. Ou seja, ele possui uma dívida acima de R$ 2 milhões e essa dívida, em relação ao patrimônio conhecido dele, é superior a 30% do valor do seu patrimônio. Então, o que faz o fisco através do arrolamento de bens? Pede que o sujeito passivo diga, indique quais bens ele possui. Perceba que o arrolamento de bens não torna indisponível aquele patrimônio. Isso é apenas uma forma do fisco acompanhar toda a mutação que acontece naquele patrimônio, de modo que, caso o sujeito passivo resolva começar a dilapidar os seus bens, a vender para que ele fique insolvente e, com isso, fruste eventual execução fiscal, aí sim a autoridade fazendária deverá tomar medidas acautelatórias, como, por exemplo, ajuizar uma medida cautelar fiscal para, com isso, resguardar o crédito tributário. Então, esse é um grande exemplo de uma garantia do crédito tributário que nós encontramos fora do Código Tributário Nacional. O arrolamento de bens, lei 9532 de 97, artigo 64, 64A e 65. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos para o artigo 184 do CTN. Fala um pouquinho do artigo 184 do CTN. Ele traz para a gente, como regra geral, que o crédito tributário terá preferência, basicamente, sobre quaisquer bens. Artigo 184 do CTN. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade de bens e rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou empenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula. Foi aquele ponto que eu fiz questão de ressaltar na pergunta da nossa colega. A hipoteca, independente de quando você constituiu aquela hipoteca, o crédito tributário terá preferência sobre ela, excetuados, unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente empenhoráveis. Fique tranquilo que eu vou fazer questão de trabalhar bem esse ponto aqui de quais bens a lei declara que sejam absolutamente empenhoráveis, ou seja, uma exceção a esse artigo 184 do CTN. Então, recapitulando como regra geral, estamos aqui vendo que diversas garantias poderão ser criadas pelo próprio credor para resguardar a cobrança do seu crédito. Agora, não tem nenhum limite para isso? Será que o credor poderia cobrar qualquer tipo, criar qualquer tipo de garantia? Por exemplo, se você deixa de pagar ICMS, eu vou fechar o seu estabelecimento comercial? Se você não pagar o IPTU, eu vou te impedir de votar? Ou, se você não paga imposto de renda, eu vou te impedir de exercer a sua profissão? Você não pode mais advogar, ser médico? Seria uma garantia. Uma norma com conteúdo desse tipo, sem dúvida alguma, tem por objetivo resguardar o crédito tributário, obrigar que o devedor pague a sua dívida. Agora, será que esta norma estaria em consonância com a Constituição Federal? Que diz para a gente, os tribunais superiores, esse tipo de norma é chamado, na doutrina, de uma sanção política. É quando nós temos normas que tenham por objetivo o pagamento do tributo e que, em razão do descumprimento da lei, ou seja, do não pagamento desse tributo no vencimento, você cria alguma sanção que, de alguma forma, irá restringir o livre comércio, restringir o exercício daquela profissão por parte do contribuinte, direitos políticos e por aí vai. O Supremo Tribunal Federal possui já um entendimento, poderíamos dizer, consolidado. nós temos três súmulas persuasivas, já conhecidas, que nos indica que não pode o credor criar tais sanções políticas para exigir, obrigar o pagamento daquele crédito tributário por parte do sujeito passivo. Por exemplo, nós temos a súmula 70 do STF. A súmula 70 do STF, assim também como a súmula 547 e a súmula 323, nos traz exemplos de situações onde o credor não vai poder legislar, criar para efetivar o seu crédito tributário. A situação que nós tínhamos e era muito comum, eu até usei aqui como exemplo, é quando nós víamos os estados fechando os estabelecimentos comerciais, impedindo que aquele sujeito passivo continuasse a vender as suas mercadorias quando ele estivesse devendo o ICMS. E isso o Supremo já rechaça, diz que, olha, você até pode, qual seria a mensagem geral? Você até pode criar garantias para o seu crédito. Agora, cuidado, cuidado para você não esbarrar naquelas garantias do contribuinte, nos direitos do contribuinte previstos de uma forma ampla na Constituição Federal, como, por exemplo, o direito ao livre comércio, o direito a exercer a sua profissão. Enfim, cuidado com o abuso de direito. Então, de uma forma ampla, poderíamos dizer que o credor tem, sim, direito de criar garantias para efetivar a cobrança do seu crédito, desde que respeite as garantias do contribuinte, os direitos do contribuinte, não cometa um ato abusivo, não abuse desse direito. Tudo bem? Tranquilo? Bom, como eu estava te contando há pouco, o artigo 184 do CTN termina com uma grande exceção. Ele fala assim, olha, como regra geral, você, devedor, terá todos os seus bens, direitos, rendas, respondendo pela dívida tributária. A exceção daqueles que a lei entenda como sendo absolutamente empenhoráveis. Que bens são esses? Bom, aqui temos uma grande controvérsia, mas que aparentemente já está sendo pacificada, já está pacificada. Poucos são os que defendem a corrente que hoje nós identificamos como minoritária. Que controvérsia seria essa? Bom, quando você dá um pulinho, lá no Código de Processo Civil, vou até aqui fazer referência aos dois códigos. O Código de Processo Civil, ainda em vigência, o de 73, ele traz, no artigo 649, os bens que a lei, no caso, a lei de processo civil, entende que são absolutamente empenhoráveis. O novo CPC traz esse mesmo rol no artigo 833. E se você compara o artigo 649, inciso 1, com o artigo 833, inciso 1, você vê que a redação é idêntica. E aí, tem um grande problema. Que problema? Quando você olha esses dois artigos, o inciso 1 fala para a gente que, 1, são empenhoráveis, inciso 1, os bens inalienáveis e declarados por ato voluntário, não sendo, então, sujeitos à execução. Aí você fica confuso. Porque o CTN fala para a gente que somente são exceções àqueles bens que a lei diz que são absolutamente empenhoráveis. E aí a lei fala que é absolutamente empenhorável um bem declarado como tal por um ato voluntário do próprio sujeito passivo. E aí você fica confuso. Será que o sujeito passivo, então, pode declarar por ato voluntário que todos os seus bens são inalienáveis? Será que isso se aplica à execução fiscal, crédito tributário? A doutrina majoritária entende que não. Ou seja, o artigo 649, inciso 1, do CPC de 73 e 833, inciso 1, do novo CPC de 2015, não são aplicáveis à execução fiscal, não são aplicáveis ao crédito tributário. Tudo bem? Antes de avançar, vamos a mais uma pergunta dos nossos queridos amigos ouvintes. Tá bom? O conceito de empenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras. Será que aquele bem de família, protegido na Lei nº 8.009, de 1990, também irá proteger aqueles bens de pessoas solteiras? O que é o bem de família? Aonde se encaixa essa pergunta dentro da nossa exposição? Acabamos de ver que o artigo 149, desculpa, 649 do CPC inciso 1 e 833, novo CPC inciso 1, não se aplicam à execução fiscal. Os demais incisos irão se aplicar. Contudo, o bem empenhorável, de forma absoluta, mais famoso, é o bem de família. O bem de família tem a sua disciplina na Lei nº 8.009, de 1990. E o artigo 1º conceitua esse bem de família como sendo aquele núcleo daquela entidade familiar. Agora, e a pessoa, quando é solteira, estarei, então, fora dessa proteção do bem de família? Ou seja, o imóvel da pessoa solteira irá responder pela dívida tributária que ela possui? Resposta, não. O STJ estende essa proteção também às pessoas solteiras. Ou seja, o imóvel da pessoa solteira também estará protegido pela Lei nº 8.009, de 1990, de acordo com o entendimento simulado do STJ. Tudo bem? Então, vamos continuar o nosso bate-papo e ver o seguinte. Primeiro ponto. Entendi que nós temos o artigo 1.8.4 falando que a totalidade de bens e direitos irá responder pelo crédito tributário. A exceção são aqueles bens que a lei declare que são absolutamente empenhoráveis. Agora, o que acontece se o sujeito passivo quiser abrir mão dessa proteção? Será que o sujeito passivo teria condições de não fazer valer essa proteção dada pelo próprio Código Tributário Nacional? Ou seja, ele ofertar a penhora um bem que a lei declare como sendo absolutamente empenhorável? Será que ele pode fazer isso? O que os nossos tribunais superiores têm entendido com relação a esse tema? O STJ possui o entendimento de que o sujeito passivo pode sim abrir mão dessa proteção. Ele pode ofertar bens empenhoráveis a penhora ou ele também vai perder essa proteção quando ele não arguir no momento oportuno a proteção da empenhorabilidade absoluta. Então, a penhora recaiu sobre um bem que a lei está dizendo que é absolutamente empenhorável, mas ele no momento processual adequado se esqueceu não arguiu essa empenhorabilidade de modo que o STJ então entende que essa proteção será levantada aquele bem então será penhorado à exceção do bem de família no caso do bem de família lá da lei 8.009 de 90 aí sim você mesmo que não tenha arguído no momento oportuno mesmo que você por vontade própria queira oferecer aquele bem de família a penhora você tenha rolado lá mesmo que o credor olhe para a execução fiscal encontre o devedor oferecendo a penhora o bem de família ele está aqui o meu bem de família pode penhorar porque eu quero garantir o juízo e entrar com ação de embargos o STJ possui um entendimento que o bem de família não pode ser penhorado é uma proteção dada pela lei inafastável mesmo pela vontade do seu protegido do devedor tá ok agora isso não quer dizer que o bem de família em momento algum irá ser responsabilizado pelas dívidas tributárias daquele sujeito passivo vamos ver algumas situações aonde o próprio bem de família da lei 8009 de 90 irá responder pela sua dívida tributária e de acordo em função de algumas inovações legislativas essa exceção adquiriu uma importância extrema são algumas exceções agora uma em especial adquiriu uma relevância extrema por conta de algumas inovações que nós tivemos estou falando da questão das domésticas eu vou chegar lá tá ok então entendemos como regra geral que você com o bem de família mesmo que você queira não poderá levantar aquela proteção agora tem exceção? tem quais são as exceções dentro do que nós estamos estudando aqui bom imagine que você esteja sendo cobrado por uma dívida de IPTU o município esteja ajuizando uma execução fiscal porque você está devendo IPTU ou taxa de coleta de lixo domiciliar contribuições de melhoria e o único bem que você possui no seu patrimônio é o seu imóvel a sua residência que está dentro daquele conceito do bem de família será que nesse caso o município poderá penhorar aquele seu imóvel? ora a sua tendência é me responder negativamente Marcelo já vimos o bem de família não responde pela dívida tributária a lei declara ele como sendo absolutamente empenhorável que tipo de pergunta é essa? ora cuidado dá um pulo no artigo terceiro inciso 4 da lei 8.009 de 90 e lá você vai encontrar que a empenhorabilidade está no caput acompanhe aí a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil fiscal previdenciária trabalhista ou de outra natureza aí vem as exceções salvo se movido dá um pulinho lá no inciso 4 olha o que ele fala pra gente salvo se movido para cobrança de impostos predial ou territorial IPTU ITR taxas taxa de coleta de lixo domiciliar e contribuições devidas em função do imóvel familiar uma contribuição de melhoria por exemplo então perceba o próprio bem de família em determinadas situações poderá ser responsabilizado por eventual dívida tributária oponível àquele sujeito passivo então é preciso ter cuidado é preciso ter cuidado por quê eu falei aqui de impostos taxas e contribuições devidas em função daquele imóvel IPTU ITR taxa de coleta de lixo domiciliar agora se você der um pulinho no inciso 1 desse mesmo artigo terceiro da lei 8.009 de 90 você vai encontrar uma exceção que hoje adquiriu uma relevância extrema que exceção é essa as contribuições previdenciárias daqueles trabalhadores domésticos Marcelo não entendi te explico imagine que você hoje tem uma empregada doméstica que trabalha na sua casa três vezes por semana contudo você não assinou carteira você não reconheceu aquele vínculo empregatício você continua pagando ela como uma diarista e ela está lá na sua casa três ou quatro vezes na semana os mesmos dias tem horário fixo tem toda aquela subordinação jurídica e por aí vai aquela pessoalidade enfim é uma empregada doméstica mas você para economizar resolveu não assinar a carteira a consequência disso é que amanhã ela pode bater no poder judiciário bater a porta do poder judiciário entrar com uma ação reclamatória uma reclamação é uma reclamação trabalhista pedindo para reconhecer aquele vínculo empregatício e aí perceba quando o juiz reconhece aquele vínculo empregatício na forma do artigo 114 parágrafo terceiro da constituição federal ele já constitui ali o crédito referente às contribuições previdenciárias contribuição para o INSS afinal se ela é empregada doméstica você deveria ter recolhido contribuições para o INSS se você não fez então o juiz já reconhece e já vai passar para a fase de cobrança e aí perceba não adianta neste momento querer falar para o magistrado que você só possui um imóvel é o bem de família não, não eu não tenho carro eu não tenho mais nenhum outro bem penhorável só tenho este imóvel então olha empregada você ganhou mas não vai levar porque não tem bem sobre o qual possa recair a penhora errado o artigo terceiro inciso 1 deixa claro para cobrar essas contribuições previdenciárias devidas em função do reconhecimento daquele vínculo empregatício pode sim aquele seu bem de família ser penhorado ele irá responder por a sua dívida tributária então perceba hoje essa exceção ganhou uma importância muito grande em razão dessa extensão de diversos direitos que nós tivemos recentemente as empregadas domésticas e da cultura que ainda prevalece no Brasil de nós não assinarmos a carteira viver na informalidade e termos essa quase é quase uma cultura popular é quase um saber do povo de que ah não se eu só tenho um bem é só minha casa não pode ser responsabilizado mesmo então paciência deixa ela entrar na justiça não vai ganhar nada eu estou tranquilo nada mais errado tudo bem então meus amigos analisamos aqui o artigo 183 do ctn vimos também algumas garantias que nós encontramos fora do artigo 183 do ctn fora do próprio ctn melhor dizendo a principal que eu comentei com vocês é o arrolamento de bens e direitos falei também da possibilidade do sujeito passivo ao determinar o aspecto pessoal da regra matriz de incidência daquele tributo falar quem é o contribuinte que é o responsável tributário criar uma garantia nova para o crédito criar um novo responsável tributário alguém que ele vai ter a segurança de que irá pagar a sua dívida analisamos aquela controvérsia se o artigo 649 do inciso 1 é ou não aplicável a execução fiscal vimos que não somente os bens que a lei declare absolutamente empenhoráveis saindo aqui do ato voluntário é que poderão ser opuníveis a execução fiscal e aí antes de nós avançarmos um pouquinho mais e fechar aqui esse bloco fechar nosso bate-papo vamos a mais uma pergunta dos nossos amigos que estão nos escutando excelente pergunta já foi até inclusive objeto aqui das nossas considerações sim como já comentamos temos casos nos quais o bem de família será responsabilizado pelas dívidas tributárias recapitulando artigo terceiro inciso 1 inciso 4 da lei 8.009 de 90 que quer dizer o que? contribuições previdenciárias daqueles domésticos daqueles empregados domésticos que trabalham naquela residência impostos taxas e contribuições devidas em função daquele imóvel então nesse caso nós teremos o bem de família sendo responsabilizado pela dívida tributária tá ok? então dando continuidade gostaria de trazer aqui para vocês outras situações aonde o STJ também fala sobre o bem de família situações corriqueiras que nós encontramos no nosso dia a dia e o STJ achou por bem já que era eram tantas discussões sobre esse tema ele achou por bem simular o seu entendimento a primeira situação nós já vimos inclusive aqui na pergunta do nosso colega que é a súmula 364 do STJ que diz o seguinte o conceito de empenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras separadas e viúvas um outro tema que também sempre foi abordado é a súmula que está hoje sumulado é o enunciado 449 da súmula do STJ que fala o seguinte olha nós vivemos em grandes centros urbanos aonde uma vaga de garagem possui um valor elevado lá no Rio de Janeiro onde eu moro dependendo do bairro uma vaga de garagem vale suas dezenas de milhares de reais sim 20, 30 mil reais 40 mil em alguns bairros vê quanto custa uma vaga em Copacabana pois bem o STJ entende então que quando essa vaga de garagem possui matrícula própria no registro de imóveis ela pode ser penhorada ou seja ela pode responder pela dívida tributária daquele sujeito passivo não mais englobando a proteção do bem de família tudo bem então vimos então duas outras súmulas do STJ uma entendendo o que também será considerado bem de família e a outra afastando a proteção do bem de família gostaria então de fazer algumas considerações para que a gente pudesse fechar aqui nosso bate-papo inicial nosso primeiro encontro que foi apenas uma introdução quase que ao tema ainda tem muito o que ser estudado o que ser debatido aqui entre a gente que nós vamos fazer ao longo dessa semana vamos lá quais são os pontos que eu gostaria aqui de sintetizar que assim poderia dizer que foi o cerne do nosso bate-papo primeiro ponto o patrimônio do sujeito passivo responde pelas suas dívidas tributárias segundo ponto a empenhorabilidade do bem de família abrange também a imóveis pertencentes a pessoas solteiras além disso a empenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução fiscal mas excepciona a empenhorabilidade a cobrança de impostos pedial ou territorial taxas e contribuições de melhoria e finalmente há a possibilidade de renúncia daquela empenhorabilidade absoluta por parte do sujeito passivo salvo quando for um bem de família se for bem de família entende o STJ que o sujeito que o sujeito passivo não poderá mais abrir mão desta proteção tudo bem com isso meus amigos a gente fecha aqui esse nosso bate-papo inicial começamos a falar um pouquinho das garantias e privilégios do crédito tributário conseguimos avançar e conversar sobre dois artigos do CTN claro fazendo referência a diversos entendimentos do STJ e também de institutos previstos na legislação extravagante espero você no nosso próximo encontro um forte abraço e bons estudos tem dúvidas sobre o assunto então não perca tempo mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também já saber estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br para a gente